Fala aí meus amigos do YouTube! Vamos falar sobre mais um pedal esta noite Ou esta manhã Eu vou falar desse pedal aqui 5150 MXR modelo Ed Van Halen Esse pedal aí é pra você tocar porrada Se você quer um timbre pesado de guitarra Na linha do... Não que o Nightwish seja uma banda pesada Mas a guitarra dos caras é muito pesada Então na linha do Nightwish Ou System of the Down Slipknot Se você quer alguma coisa de peso Ou algumas coisas do Metallica Enfim Se você quer uma coisa de peso Esse pedal é a melhor coisa que você faz Eu fiz um vídeo com um M-Drive Que é um pedal russo Ele é ótimo pra você tocar Hard Rock Mas se você quer tocar peso mesmo Se você quer porrada É esse MXR Que ele é uma cópia O... O drive dele Eles copiaram no amplificador da Fender 5150 Que é o modelo do Ed Van Halen da Fender Um cabeçote E eu vi alguns reviews lá de fora comparando E ele é muito forte Muito bruto Então eu vou pegar Uma guitarra Essa corte Caxias Custom Com o captador JB na ponte Corpo de Morne Afinada Um tom abaixo Ela vai estar afinada em Ré Só a guitarra limpa Colocando um M-Drive Então eu vou pegar oi de Você vai pegar o de A guitarra limpa E aí de MXR E você pode dar uma tempo E outra coisa interessante Vou tocar, essa luz amarela vai apagar Agora ela vai acender Ele é o que? É um noise gate Então esse pedal já vem Com o noise gate Na realidade não é simplesmente uma luz Ele é um potenciômetro Você pode ver que ele é um botãozinho que você gira E você controla o tanto que você quer De mais gate Vamos colocar junto um pouquinho do Tube Screamer Tirar só um pouquinho de ganho Do Tube Screamer Você é o Tube Screamer? E aí Música Ele tem um botão de boost, que é pra você dar esse peso, senão ele pode ficar com um drive bem mais leve. Música 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 Se você tem guitarra de 7 cordas também, ele é perfeito e você pode ver que ele é um pedal que ele trabalha tão bem, que todo esse peso que ele tem, o ganho está em 9 horas, né? Como eles dizem. 9 horas fica mais bonitinho falando, né? 9 horas é só o ponteiro das horas, porque ele não tem o ponteiro dos minutos. Então você não precisa de muito drive pra chegar. Lógico que se você colocar mais drive, ele vai ficar mais agressivo também. Mas se você quer um pedal porrada, um pedal de peso, o MXR é um pedal que você precisa. Música Música Vamos tirar um pouco de, eu vou tirar o boost, vou tirar um pouco de, do ganho, pra você ver ele com outro timbre também. Música Eu vou dar uma pausa, eu vou colocar ele com uma guitarra numa afinação normal, pra gente comparar ele só com uma overdrive. Música Ó galera, troquei a guitarra agora, peguei a Fender, a American Standard, com o captador da ponte, Sammer Duncan, Perl Gates. Pra gente ver esse mesmo pedal, numa afinação padrão, em E, e com uma distorção mais leve também. Música Uuuu, em E3 Música Ele tirou só um pouquinho de ganho desse pedal, ele tem muito ganho. Música O M e Drag com delasce. Música O que é isso? Do meu ponto de vista, eu acho que o M-Drive é melhor para Hardhawk e o 5150 é melhor para peso. Então, tem que ficar com os dois. Valeu, galera!